O país mudou, o povo tá ligado Por isso eu quero Fred Deputado Tem história de luta, ele é preparado E é do PC do B, esse é meu candidato Eu voto Fred, é de meia 530 Agora é pra valer Eu voto Fred, pra fazer acontecer Eu voto do PC do B Eu voto Fred, é de meia 530 Agora é pra valer Eu voto Fred, pra fazer acontecer Eu voto do PC do B O país mudou, o povo tá ligado Por isso eu quero Fred Deputado Tem história de luta, ele é preparado E é do PC do B, esse é meu candidato Eu voto Fred, é de meia 530 Agora é pra valer Eu voto Fred, pra fazer acontecer Eu voto do PC do B Eu voto Fred, é de meia 530 Agora é pra valer Eu voto Fred, pra fazer acontecer Eu voto do PC do B Eu voto do PC do B Eu voto do PC do B Eu voto do PC do B